A COVID continua a ser motivo de preocupação. Apesar de especialistas ainda não falarem oficialmente em nova onda, a taxa de exames positivos vem crescendo em percentuais alarmantes, em meio à baixa cobertura vacinal. Isso é motivo de alerta, principalmente devido ao risco de mutações do vírus. Aqui no Rio, a Fiocruz confirmou a circulação da BQ1, subvariante da Omicron. A Secretaria Estadual de Saúde enviou ofício aos 92 municípios do estado, recomendando a ampliação da testagem para a doença. Até agora, no município do Rio, cerca de 25% da população não voltou aos postos para receber a quarta dose da vacina. E o número de pessoas internadas também vem aumentando. Para participar do debate virtual, convidamos Cristina Barros, do Centro de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde do COPEAD UFRJ, e Marcelo Bragatti, pesquisador científico do Instituto Todos pela Saúde. Muito obrigada pela participação de vocês. Vou começar com a Cristina, para a gente fazer um panorama da situação atual, o que vem acontecendo nas últimas semanas. Eu queria saber de você, Cristina, o que a gente pode fazer de avaliação desse momento? Boa tarde, que bom estar aqui com vocês, Bragatti. É sempre bom falar de saúde. A Covid ainda é um assunto que traumatiza a gente, né? Falar em doenças, muito mais até do que a biologia, falar da nossa condição emocional de lidar com esse cenário. Quando a gente fala em onda, é um desenho de um gráfico. Sem dúvida nenhuma, nos últimos 20 dias, a gente está vendo, sim, um aumento no número de casos, nas testagens, sem contar com aquelas pessoas que já podem acessar a exames de farmácia, que são exames realizados, às vezes, em casa e não tem nenhuma notificação. Também temos aquelas outras pessoas que nem procuram a testagem. Então, é muito possivelmente, pelo que a gente vê acontecer em outros lugares do mundo, esses números devem ser maiores ainda. Mas uma mensagem que eu destaco para esse momento, que a gente está nessa ansiedade, porque acabamos de viver esses dois anos aí completamente diferentes, é que todos os anos no inverno, a gente tem uma onda nos casos de gripe. A gente não sabe quantas serão as ondas ao longo do ano para a Covid, porque sempre houve e sempre haverá o risco de uma nova variante. Lembrando que a família do coronavírus já provocava doenças respiratórias antes. E a coronavírus disease, a Covid-19, tem esse número 19? Exatamente foi em 19 que surgiu essa variante de altíssimo impacto, tanto na gravidade quanto na transmissão. Então, a gente está vivendo um momento que, até agora, não tem uma acentuada diferença na letalidade, até porque a gente tem a proteção vacinal, mas é um momento do ciclo natural da doença, que a gente tem que acompanhar e seguir as orientações dos órgãos sanitários a cada dia, a cada época. E é bom a população ficar atenta, né, Cristina? Você falou sobre a questão desses picos, por exemplo, de doenças respiratórias. No final do ano passado, a gente já teve, no verão, que é uma coisa típica, uma incidência maior de gripe, de H1N1, que acaba se confundindo também com a Covid, e a pessoa precisa ficar atenta porque pode não ser uma simples gripe, né? Verdade, Natália. A gente, todos os anos, tem reforço para gripe, porque toda infecção respiratória pode ser grave, principalmente nas pessoas vulneráveis ou que têm comorbidades. Então, ano passado, a gente entrou com H3N2, tem H1N1. Todos os anos, a gente atualiza a vacina para as novas cepas, né? Aqui no hemisfério sul, em relação às cepas que surgiram no hemisfério norte, no inverno passado. Então, a gente tem que ficar atenta sempre. E a Covid, ela passa a compor mais uma dessas doenças respiratórias, que tem uma atenção especial pelo impacto que teve. E, nesse caso, a gente ainda não tem certeza qual é esse ciclo de variante de impacto. Isso realmente é alguma coisa que a gente ainda está aprendendo. Bragati, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como, por que foi criado o Instituto Todos pela Saúde, né? E o que vocês vêm monitorando também nessas últimas semanas, nesses últimos dias, o que vocês podem apresentar para a gente? Perfeito. Agradeço o espaço também, o convite, Natália. Cristina, prazer em estar aqui contigo. O Instituto Todos pela Saúde, ele começou em 2021. É uma entidade sem fins lucrativos, que tem como objetivo principal a vigilância epidemiológica. Mas a gente não quer fazer o que boas e super competentes instituições já fazem, mas sim agregar esforços para a gente conseguir antecipar e se preparar para futuros surtos e epidemias, né? Então, nós temos ali três pilares-chave, que é fortalecer as redes existentes da melhor forma que nós pudermos, fazermos análise de dados e focar muito na comunicação e na informação, fazendo cursos, conversando com os veículos para acelerar esse processo. E o que vocês têm monitorado desse momento agora, Bragati? Do que está acontecendo, né? Desse aumento de casos. Perfeito. A gente tem dois monitoramentos principais, que é o monitoramento de síndromes respiratórias, que a gente acompanha, e o monitoramento da Omicron. A gente já fez por um tempo de variantes também. E o nosso aporte vem de laboratórios privados, então o ITPS acelera esse processo, não só com análise de dados públicos, mas também do setor privado, que tem uma celeridade natural pela condição dele. E a gente vem detectando em todo o extrato de outubro que a gente teve um salto muito anormal. A gente usa mapas de calor para mostrar, então isso está caracterizando, já não é mais um indício, já é um fato, né? Que a gente está nessa terceira onda. É super relevante se alientar que a gente não espera, exatamente como a Cristina disse, que ela tem o impacto de 2021, de ondas iniciais da COVID, que vai ter todos aqueles casos de agravos, de hospitalizações severas, porque justamente a gente, como ela pontuou, acho que muito bem, temos as vacinas, mas sim, é um momento de alarme, é um momento que requer cuidado e zelo novamente, aquelas boas práticas não farmacológicas, de voltar a usar máscara. Isso aconteceu porque em nosso monitoramento a gente pegou um salto anormal, a gente vinha em 10 semanas muito tranquilas, e do nada a gente teve um salto de 3 para 9, para 17, e a tendência é que a gente chegue aí a uns 30% de positividade. Isso a gente falando das notificações compulsórias, aquelas que entram no sistema, a gente tem toda a subnotificação e testagem particular que a gente não contabiliza. É, e você falou sobre esse crescimento exponencial, a gente acaba se remetendo àquela época inicial da pandemia, em que, por exemplo, as notícias, quando eram divulgadas, falavam sobre a taxa de reprodução do vírus, de quantas pessoas contaminavam outras tantas, e que esse índice não deveria chegar muito próximo, nem ultrapassar, principalmente não ultrapassar um ponto, né? Eu queria que você explicasse para a gente como é que está a situação disso, porque algumas semanas atrás, a gente tinha esse índice em 0,68, se não me engano, que era bastante controlado, e agora a gente já passou de 0,9 pelos números oficiais, né? Exato. O RT é uma medida muito boa, porque ela nos permite acompanhar como é que está a dispersão do vírus, né? E todo vírus destes que circulam respiratórios, via de regra, quem transmite somos nós, para nós mesmos. A gente tem vetores que passam a doença, mas esses que a gente está com preocupação maior, como a COVID, é de humano para humano ali. Então, esse processo do RT, ele é muito claro, porque uma pessoa está passando para mais uma pessoa, ou está passando para mais pessoas ainda. Então, este marco do RT maior que um, nos diz exatamente isso. A transmissão está atingindo mais do que uma pessoa para uma pessoa. Ou seja, a gente pode rapidamente ter surtos, ter muito mais casos. Então, este número é preocupante quando a gente sai de um patamar, como a gente vinha com a positividade, uma taxa baixa ali, um 0,6 de RT. Aí dá um salto em poucas semanas para um 0,8, e aí a gente acompanha a tendência e vê que vai chegar a 1 novamente. Então, realmente nos levanta um alerta para ter todo o cuidado. É um ótimo indicador estatístico e que funciona muito bem na área de epidemiologia. É um indicador se a situação está ou não sob controle, né? E aí, Cristina, a gente precisa falar sobre a questão da vacinação. Existe uma baixa procura. A gente sabe, por exemplo, em São Paulo, nos últimos dias, aumentou a procura pelos postos de saúde justamente por causa desse aumento de casos. Mas, na realidade, as pessoas, naquele momento inicial, se vacinaram com a primeira e com a segunda dose, talvez tenham se acomodado porque a situação se acalmou e não voltaram para fazer nem a terceira dose. A gente já está na quarta para os grupos de imunossuprimidos, até para a quinta dose em alguns locais, mas algumas pessoas não tomaram essa terceira dose. Então, o que é preciso fazer para se lidar com essa situação, né? reverter esse quadro? O primeiro ponto é que a gente aqui enalteça a vacina para todas as doenças. Se a gente olhar, né? E esse efeito, quando você diz que em São Paulo, agora as pessoas voltaram, por causa do número, né? A procurar, isso é uma característica do ser humano. Então, vamos falar aqui da poliomielite, com parênteses apenas, né? A gente erradicou a polio há mais de 30 anos, não tem nenhum caso, porque a gente conseguiu alcançar 95% da população-alvo. O Zé Gotinha, né? O símbolo da polio, foi sucesso e com isso a doença foi embora. A gente tem, então, já mais de uma geração que não sabe o que é poliomielite. A gente vai relaxando, o vírus continua circulando no mundo, a gente sabe que ele não reconhece fronteiras, o risco da doença aparecer, porque a gente, dependendo do município, não tem nem 60%. A gente conseguiu erradicar o sarampo, mas nós tivemos o retorno, exatamente porque depois que ele foi embora, pelo sucesso da vacina, as pessoas relaxaram e deu margem a que o vírus circulando encontrasse nas pessoas ambientes propícios. Então, o que aconteceu com a COVID é que a gente ficou, nos dois anos que a gente viveu, como o Bragate colocou no início, as medidas não farmacológicas e principalmente o que doeu muito na gente foi a restrição, o isolamento, não poder sair de casa. As vacinas, elas vieram e nos salvaram disso. Só que depois que as vacinas salvaram disso, cansados, exaustos, sedentos de contato pessoal, a gente volta para o mundo, como se a doença tivesse ido embora, e a gente relaxa com a vacina. E aí, na medida em que as pessoas completaram o seu esquema vacinal, deixam de atender o reforço. E se você me permite, Natália, eu acho que um ponto aqui que a gente precisa começar a falar diferente, eu escuto e recebo mensagem, ah, Cristina, eu não vou tomar a quinta dose, agora a quarta dose, eu vou tomar toda hora. A campanha da vacina da gripe, ela começou no Brasil em 99. Se a gente fosse nomear cada ano a dose pelo número, esse ano teria tomado a vigésima terceira dose. Não é isso, a gente está fazendo reforço. Então, o esquema inicial, lá, quando vieram as vacinas, tinha que tomar a vacina, 30 dias ou 60 dias depois, fechou o esquema. As doses de reforço passaram a ser indicadas na medida em que variantes surgiram, a imunidade começa a cair, e a gente precisa reforçar isso na população como um todo. Então, a gente não está tomando a quinta, a sexta, ah, eu vou tomar 10 doses. Se eu viver mais 10 anos e tiver que ser uma por ano, eu vou tomar mais 10 doses. A questão da COVID é que, diferente da gripe que mostra esse ciclo anual, dessa variação das próprias nomenclaturas do vírus, esse ciclo parece que é menor. Quatro ou seis meses surge uma variante ou uma subvariante que tem impacto e que, a princípio, tem impacto na transmissibilidade. Então, é importante, isso é um fenômeno natural, aconteceu com a COVID, como com a poliomielite, como com o sarampo, não se trata remédio, a vacina é um remédio, o remédio a gente tem que tomar com indicação certa, quantas vezes for necessário, e a vacina vai ter feito para mim, fazendo minha proteção, caso eu tenha doença, que ela venha de uma forma leve, mas ela vai ter eficácia se toda a população se protege, porque aí o vírus não encontra ambiente para se multiplicar. Você não acha que talvez falte um pouco de informação por parte governamental mesmo, campanhas, esclarecendo, por exemplo, a pessoa tomou a terceira dose no início do ano, vamos dar esse exemplo aqui. Essa pessoa tem imunidade contra novas variantes, por exemplo, pelo que se sabe, até quanto tempo depois que ela tomou a terceira dose, quando é necessário que ela tome a quarta dose, por exemplo, eu posso esperar mais tempo, menos tempo, são seis meses, são dez meses, porque eu acho que a população fica com esses questionamentos. Natália, alguns pontos importantes aqui, né? Quando a vacina veio para a Covid, ninguém sabia que ia ter que fazer reforço com seis meses, veio o reforço com seis meses. Depois, ninguém sabia que ia ter que ter um segundo reforço com quatro meses. Nós estamos aprendendo, então tem um pouco da ansiedade das pessoas que iria adivinhar o futuro. Então, isso é um aspecto que ninguém vai dar conta de responder. É muito bom as iniciativas como o Instituto de Todos pela Saúde, sem dúvida nenhuma, falta campanha informativa, debate, educação, ainda mais numa época que a gente vive no mundo, junto com os movimentos de extremismos, é muito mais fácil ao invés de você discutir bom senso e meio termo, você ir para os extremos. Não, toma vacina ou não toma vacina. Não, não é isso. O que a gente tem para hoje? Então, pode ser que a gente tenha agora que fazer o reforço, lembrando que mais do que o reforço, a gente para crianças, por exemplo, até três anos, já poderia estar vacinando e a vacina não foi comprada e tem uma população que está vulnerável ainda, mas sem dúvida nenhuma, uma boa comunicação. Então, esse propósito do Instituto Todos pela Ciência, ele é muito necessário e mais uma coisa que eu quero destacar aqui, para além dessa ansiedade, é muito complicado, você para para pensar quantos anos, décadas de estudo, um profissional, uma equipe leva para desenvolver a vacina, para estudar, para conhecer a ciência, a doença e a gente está aprendendo um vírus novo que surgiu com muito conhecimento acumulado. Aí, de repente, a gente tem toda uma população, e aí vale o ditado de médico louco, todo mundo tem pouco, que pega uma notícia de jornal e já se sente ali dona para estar discutindo a proteína spike do vírus. Então, a gente, sim, estamos com uma geração Z, milênio, que consome, devora informação. Informação é bom para um bom debate. Então, o que a gente precisa ajustar na comunicação da saúde, canais de debate que sejam francos, se permitam escutar, mas as pessoas também compreenderem o seu papel. Você é especialista e estudou? Contribua com o seu saber. nesse momento, a gente está vendo que é importante esse reforço. Ninguém sabia que ia precisar tomar a vacina daqui a quatro, cinco, seis meses. Talvez, se não surgir nenhuma variante, a gente só vai tomar daqui a um ano e nem precise tomar mais. Mas a gente vê que a imunidade começa a decair, mas em que nível ela deixa de ser suficiente para alguma variante? Isso a gente tem que esperar a cada dia e só com muita informação que, infelizmente, foi um papel que os órgãos de saúde pública renegaram no lugar e botaram muitos conflitos. E aí, Bragati, eu queria que você falasse justamente sobre isso, sobre a importância dessa comunicação, dessas campanhas em qualquer nível, na esfera federal, estadual, municipal, levar a população aos postos para se vacinar e talvez até reforçando esse momento atual. as pessoas têm uma série de eventos, se reúnem com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho e aí a gente aumenta os riscos, a aglomeração, ambientes fechados, é realmente um momento preocupante, a gente já viu isso em anos anteriores acontecendo, desse momento justamente se repercutir numa alta de casos. Perfeito, eu vou fazer dois adentos, a ótima fala da Cristina, que é o seguinte, comunicação nunca é suficiente, eu amava as campanhas do Zé Gotinha e eu senti tanta falta do Zé Gotinha nos últimos anos brilhando mais, sabe, então do governo podia ter muito mais campanhas nesse sentido, porque a desinformação infelizmente circula, circula forte e faz com que as pessoas fiquem com receio. Então, por exemplo, essa plataforma nova da vacina, ela tem anos de estudo, ela não foi feita em um ano, foi acelerado o processo da construção da vacina atual, porque foi um marco, atingiu muitos países, então foi por isso que foi rápida, mas nem por isso ela deixou de ser tão segura quanto, o estudo tem muitos anos já, dezenas de anos, né, então, enfim, isso é importante. Outro ponto crucial, ciência é consenso, então ela vai acontecendo, ela não traz uma verdade absoluta, isso a gente deixa para o campo da filosofia discutir, a ciência sempre trabalha com o consenso da maioria dos pesquisadores e as plataformas diversas têm diferentes tempos e cada pessoa tem a sua genética, então ela vai poder ter mais ou menos tempo, ela ser uma pessoa sem sintomas ou pode ser uma pessoa que tenha possivelmente um agravo, então todas essas variáveis são importantes de serem consideradas e como a Cristina apontou, é difícil afirmar quanto tempo ficaremos protegidos, mas se me permite eu vou fazer uma analogia bem didática, vamos dizer que nós estamos estudando, tá, então a gente estuda para a prova, a gente normalmente estuda próximo à prova, então a prova seria o vírus, tá, e estudar para a prova seria a vacina, aí vamos dizer que você tomou sua primeira e sua segunda dose esperando que com muitas aglomerações surgisse um Enem ali de vírus, né, acontecesse uma prova para o coletivo, tu foi preparado, beleza, aí passaram-se mais dez meses e tu vai fazer o Enem de novo, mas tu só estudou lá atrás, como é que tu vai responder para essa prova? A mesma coisa é a vacina, a gente precisa do reforço, a gente precisa relembrar e o sistema imune funciona da mesma forma, então toda a comunicação para lembrar deste processo de ir se vacinar novamente, de aumentar o zelo ao cuidar com a máscara são super relevantes e importantes, todas as iniciativas do Instituto Todos pela Saúde, Rede Análise, Observatório Covid, todas as que surgirem, enfim, N frentes são mais do que bem-vindas, mas principalmente a do governo, essa é a que tem maior capilaridade e faz toda a diferença. Agora teremos Copa, passamos por eleições, momentos de muita aglomeração, então acompanha um RT aumentando, isso tudo só são mais evidências e um consenso científico dos nossos pares dizendo, pessoal, vamos lá se vacinar, quem ainda não se vacinou, por favor, estuda para a prova de novo, que daqui a pouco ela cai surpresa e vocês estão preparados. E aí, muita gente fica nessa ansiedade de perguntar se existe uma expectativa da pandemia acabar, de ficar totalmente sob controle e passa por essa questão da vacinação, de estar sempre em dia, como você falou, não deixar, esperar a data da prova para poder fazer o dever de casa. E aí, eu queria saber de você, que você explicasse um pouquinho para a gente vendo essa recorrência do vírus, né? Ah, aparece uma nova variante e tal, aí a pessoa pergunta, ah, quando que vai acabar? É difícil, né, dizer também. Vamos lá, pandemia é uma escala, né? Então, imagine que a gente está fazendo comparações, surto pequenininho, a endemia é um lugar maior, pandemia, escala. Não vamos falar de pandemia, está acontecendo em diferentes pontos, temos endemias, registramos um surto, uma crescente agora, possivelmente uma endemia, mas não se assustem, de novo, a nossa primeira fala, não é a mesma coisa, e principalmente, estamos vacinados, vocês têm a oportunidade de se vacinar antes de estarem mais expostos, é aquela outra analogia, não espera estar só cinzas para ir lá e apagar o incêndio, né? Já chega quando ele está pequenininho, então vamos lá e façam a vacina. Então, nesse sentido, sempre é importante, não tem muito mais o que eu adicionar nesse contexto. Agora, sobre as variantes, variantes são normais, mutações acontecem todo o tempo no nosso organismo com as nossas células, por que não iriam acontecer com células primas, enfim, com outras formas de vida como o vírus? E o vírus, dentro da seleção natural, quer sobreviver, então vai ter aquele valor adaptativo que a gente fala no biologuês, que quer dizer, aquele cara que é mais capaz, então ele invade o teu corpo e para ele nós somos o ambiente, e se ele tiver mais sucesso, ele continua se reproduzindo. Esses que têm sucesso se reproduzindo são as novas variantes. Essa variante fica de interesse quando a gente começa a detectar ela e daqui a pouco ela fica de preocupação quando a gente registra ela crescendo muito. E aí ela começa a gerar linhagens, porque saíram daquela mãe, tipo a BA5, que gerou agora vários tipos diferentes, ou a Ômicron, ancestral, que inclui BA1, BA2, BA4, BA5. Essa nova variante que foi detectada agora, a BQ1, nós temos outras circulando no mundo, que já é um reflexo, como a XBB. Temos que ficar preocupados? Temos, mas o que é legal? Nossa postura não muda em nada, a nossa ação é a mesma. Vacina, cuidado em ambientes aglomerados, buscar ambientes bem arejados, nesse sentido, variantes vão surgir, é natural. Outro ponto que a Cristina tocou bem, esta situação com a COVID, ela está bem atípica. Síndromes gripais eram um pico no ano. A COVID está nos remetendo, está nos mostrando que ela provavelmente terá no mínimo dois picos ao ano. Isso quer dizer que precisaremos de mais reforços, temos mais provas, precisaremos estudar mais. Bom, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas voltamos no próximo bloco falando sobre esse assunto. É já já, só um minutinho. O que foi? A CIDADE NO BRASIL